A gente tá com ela, não precisa descansar, bão! Não, pode ir pra você entrar lá. Não, pode ir. Pode, mas pode ir aqui, vai arrasar. Olha lá, vai, vai. Não estou. Peraí, peraí, peraí! Não, 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 não. Isso aí é branco, é isso aí, é branco. Aê! Aê! Vai, puxa! Aê! Aê! Calma! Não dê trânsito pra puxar! A porta-cunha? Aê! Aê! Marcelo! Você! Não dá muito trânsito pra puxar! Você tem que torcer a antena pra escapar aqui, ô! É! Calma aí! Peraí! Agora já tá no esquema! Vai lá pra lá, aqui do lado, bem pra lá! Viu? Marcelo! Marcelo! Dá a torcida pra escapar aqui do radial! Tá vindo pra cá, Pedro! O capacitor escapado radial! Aqui, do lado e cá! Peraí, peraí! Só dá uma torcida pra cima! Não! Não, não é assim! Não é assim, não é assim! Não, não é isso que tá fazendo! Calma aí! Vou ter que pegar, meu amigo! Me solta agora! Peraí! É que é perigoso se enroscar tanto um lado como o outro! Não era isso que eu tinha pensado! Puxa! 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 É só uma torre controlando, entende? Chegando no bumbum. O gato! Fica aqui na paredes. Eu vou seguir na paredes. A paredes ficou por cima. Desenrosca de cima ali. Isso. E é mais pra cá. Pra desroscar. Ó. Tá enroscado ali. Aí. Aí. Ó, tá só bater. Qual tá sendo o problema, Marcelo? É o último... Agora é só subir. Viu? Mas espera, eu vou... Agora? Obrigado. Obrigado.